Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor Vim dizer algumas coisas que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia teu amor Na boca de quem não presta o que é bom não tem valor Na entrada do portão, tapete vira capaixo Na cordilheira dos andes, mananteira, não da caixa No ponteio da viola, meus dedos correm no acima No batidão, no pagode, tudo que eu prefiro Tô uma viola de presente Pra quem fizer o que eu fiz Tchau Tchau